Eu encontrei esse cara, tenta amanhã, antecipo o que cê faz utilizando o Sharingan Você se acha foda porque vira macacão, eu faço chover, raio e dragão No seu anime só tem berro, parece mongoloide, inchado e musculoso, isso aí é esteroide Quer lutar comigo? Deita a sorte, pra acabar contigo, mil anos de morte Não acredito, quer bater de frente, você é um pivete, seu verme insolente Cadê sua moral pra falar de mim? O que é um ninja contra o príncipe Sayajin? Essa viadagem aprendeu com o Kakashi, baixar essa bola ou eu vou chamar o Itachi Rejeitou a Karin, a Inu não adianta, já beijou o Naruto, essa qualquer fã Vai chamar o Itachi, eu falo pra tu, pode chamar ele que eu chamo o Goku Você só fala asneira, isso me dá ódio, pra carregar um poder demora mais de um episódio Como chama seu namorado? Lembrei, Kakaroto, chama ele pra vocês dividirem o mesmo corpo Me chama de Baigon que eu acabo com essa praga, Sasuke Uchiha contra Ana Maria Braga Eu vou te dizimar, não vai ter sobra, cê tá afim de levar outro chupão de cobra Pode ativar essa merda de Sharingan, que eu acabo com ele como fizeram com seu clã Disparo um Final Flash e acabo com você, não vai ter Sussano que vai te defender Ana Maria Braga, larga do meu pé, cê é tão fraco que pra te vencer eu chamo O Louro José Tu dão sofrer gostar da Raspas-Mez Vou sair da si fica Pela Ele 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 Seja